O mastro principal de um barco de pesca é suportado por uma corda resistente que se estende do topo do mastro até ao convés. Se o mastro tiver 20 metros de comprimento e a corda for amarrada no convés a 15 metros da base do mastro, qual será o comprimento da corda? Vamos desenhar um barco, para percebermos o que é o mastro, o convés e tudo isso. Vou desenhar um barco. Deixem-me escolher a cor. Vou começar com o amarelo. Suponhamos que isto é o barco, este é o convés. O barco é mais ou menos assim. É um barco de pesca. Aqui está o convés. Aqui embaixo temos água. Isto aqui é água. E o mastro é o que sustenta a vela. Vou desenhar o mastro. O mastro, vou desenhar o mastro, isto é o mastro. O enunciado diz-nos que o mastro tem 20 metros de altura. Esta distância é 20 metros. Esta distância é o que sustenta a vela. Posso desenhar o pau, para que fique mais claro. Até posso sombrear, se quiserem. Depois, o enunciado diz-nos que a corda é amarrada no convés a 15 metros da base do mastro. A base do mastro é aqui. Isto é o convés. A corda está amarrada a 15 metros da base do mastro. Se a base do mastro é aqui, a corda estará amarrada a 15 metros de distância. Mais ou menos aqui. Vou marcar isto. Esta distância é 15 metros. E a corda é amarrada aqui. Vem do topo do mastro até esta base. A corda é assim. A pergunta que nos é feita é, qual será o comprimento da corda? Temos de ter em conta alguns pormenores. Estamos perante um triângulo e não é um triângulo qualquer. Assumimos que o mastro está totalmente na vertical e que o convés também é direito. Portanto, este é um triângulo retângulo. Temos aqui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Sabemos que, se conhecermos dois lados e um triângulo retângulo, conseguimos determinar o terceiro lado usando o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras diz-nos que a soma dos quadrados dos lados mais curtos do triângulo será igual ao quadrado do lado mais longo. O lado mais longo chama-se hipotenusa. Hipotenusa. Neste caso, aliás, em qualquer caso, a hipotenusa é o lado oposto do ângulo de 90 graus. Esse será sempre o lado mais comprido de um triângulo retângulo. Temos de determinar a hipotenusa. Sabemos os comprimentos dos lados mais curtos. Se elevarmos 15 ao quadrado, elevei 15, que é um dos lados mais curtos, ao quadrado, e lhe adicionarmos o outro lado mais curto, ao quadrado, 20 metros ao quadrado. Quando digo lados mais curtos, refiro-me em relação à hipotenusa. Esta será sempre o lado mais longo. Isto será igual a... Vou fazer a hipotenusa a verde para criarmos um código de cores. Isto será igual ao comprimento da corda ao quadrado. Chamemos esta distância, distância C. C de corda. Vou fazê-lo um pouco melhor. C de corda. Isto é o comprimento da corda. 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado será igual a C ao quadrado. E quanto é 15 ao quadrado? É 225. 20 ao quadrado é 400. 20 ao quadrado é 400. E isto será igual a C ao quadrado. 225 mais 400 é 625. 625 é igual a C ao quadrado. Depois, é só calcular a raiz quadrada de ambos os lados da equação. Por se tratar de distâncias, queremos apenas a solução positiva desta equação. Basta, portanto, calcular a raiz quadrada de ambos os lados da equação. E ficamos com C igual a raiz quadrada de 625. Podemos brincar um pouco com isto, se quisermos. Se estiverem habituados a brincar com múltiplos de 25, saberão que é 25 ao quadrado. Então, C é igual a raiz quadrada de 625, que é 25. Esta distância, o comprimento da corda, é 25 metros.